Ano passado, falei mal do showbiz Love and peace, sex, drugs, rock, Paris Esse mês tudo eu fiz Cadê a Beatriz? Atriz, eu e eu quis Tô feliz, quem disse que eu ia não ser o cara mais pica? Meu filho vai nascer baby, minha neta é chata e rica Aquele hino que vocês sabem Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai E é isso ai, quem vai começar? De que começa? Quem quer batalha pobre? Sangue! Sangue! Senta mais Ai 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 Oh, 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 oh Cê vai falar que eu sou playboy, já tô ligado, mas isso não pega nada Cê sabe que eu mato esse mano que eu chego rimando e é sem decorada Até porque meu mano é sem gracinha Na rua cê paga de bandido, mas em casa é menininha E tá não adianta de nada que eu chego matando, metendo na cara Porque eu já tô até ligado que a rima desse moleque não é rara Até porque tem diferença aqui na disciplina Tem jogar condição social que eu jogo qualidade de rima Essa aqui é a nossa diferença, por isso que comigo cê com o meu goleão Cê sabe que eu chego fazendo freestyle, meu mano E hoje cê apanha Melhor vim pra de papo reto Porque sabe que eu sou esperto Porque conta você mano, eu já tenho um plano concreto Na rua eu sou bandido, em casa eu sou menininha Eu sou eficaz Aí choque em padrona que todos somos iguais Não sei qual é o do preconceito, irmão Vai se fuder, cê vacilou Eu não te chamei de playboy Eu não tinha falado nada Tá se vendo por quê? Qual que é, playboyjada? Aê, tio, sei lá, Bahia Lembrou até do São Jorge A famosa burguesinha, burguesinha, burguesinha Sabe qual é? Eu vou chegando agora, eu te mato Eu sigo na fé Aê, meu parça, cê veio falar Aê, não sei qual que é, cê tá admirando O meu tropeço, mas aí, quando cê tava começando Foi eu que te dei incentivo lá no começo Vamos para a montação Barulho para as rimas do Geek Muita treta Eu acho que foi mais pro Geek Geek Muita treta Fazendo o Geek, muita treta recomeça Falando que minha rima é ruim, melhor você parar Eu que te incentivei, aí meu parça, então melhor você calar Aê, meu parça, é melhor cê reparar Eu que construí a ponte que hoje cê quer atravessar Aê, cê tá de brincadeira Bater de frente comigo, que eu te pico a rasteira Aê, meu parça Não tem um orgute? Não sei Geek? Nome de Ice Gute? Aê Não me se empurrar nenhuma Vai se fuder, meu parça Procura ter uma leitura Minha rima é estrutura Ela é mentalística Não sou que nem você Desenho quer ser a mística Que ela é minha mente Mas não faz nada diferente Eu sou inovador E você é mais um demente Da ponte pra cá, o bagulho é diferente Então relaxa, porça, que cê sabe que os versos são envolvente Até porque aqui eu não lamento Você me ensinou, mas o seu nível eu ultrapassei faz tempo Eu quero que a pessoa não bata nesse cara porque ele é oposta Ele acha que tem ataque e não garante na resposta Até porque minha zima é tiro de fuzil Aê se engulte, então vou te matar e vai ser assim pra sangue frio Assassino que cê sabe, cê tá louco de canábio E seus versos não tem graça Que não gela pra tua ideia Porque meus versos geram dor igual um refrigerador Então hoje vai ser gelado porque eu vou te encher de ideia Vamos lá Barulho para as línguas do Moita Treta Geek! Moita Treta Geek! Parece que deu mais pro Moita Ega as mãos pra quem gostou das rimas do Moita Treta Ega as mãos pra quem gostou das rimas do Geek Então é terceiro round Conter Quem começa? Quem começa? Bate em volta daquele jeitão Que ter terceiro round Eabundo é uma fute de pro seats des Cê quer até falar de ponte, mas encaixa na levada Não é porque cê veio da favela que sua ponte é mais quebrada Cê tá entendendo, mano, que cê perde no caminho Que eu sigo fazendo os versos, cê sabe que eu vi sozinho Aê, é sim, maldade Aê, cala a boca, MC sem qualidade Minha ponte é completa, acesso pra comunidade A gente distribui, cala a boca, sua rima é de faz tempo, né? Como não evolui se eu tô te batendo Cê sabe, no Free Fire eu já chego desenvolvendo Sua ponte é qualidade, meu mano, eu vou na resposta Sua ponte é qualidade, mas sua rima é sua vez de bosta Cê me trofa só faz tempo, sem maldade Aê, parça, não vi sua maturidade Aê, seu retainado Como você me ultrapassa, sorrendo, busca combinado É isso mesmo? Qualidade Criança, cê fala isso apanhando e julga a maturidade Até porque, meu mano, eu vou desenvolvendo Não importa se é 12 ou 13 anos, é o mesmo jeito que batendo Aê, 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 aê Mudar a mente das crianças, esse é o intuito Você me bateu? Nossa, doeu muito Não, faz um favor, cala sua boca Meu, tô morrendo de dor É que se o rap for o game, cê não joga Como é que muda a mente das crianças? Labaram, só fala droga Aê, tá vendo que aí cê não muda nada Manda pro caminho errado, não incentivo pra quebrada Você querendo pagar de disciplina? É isso, parça A gente predomina Eu não falei de droga na minha rima Mas se for droga, sempre fica a rima contra a mina Aê, família, palmas pra essa batalha, acertam! Vamos para a votação Barulho para as rimas do Kiki Muita treta Jesus amado Que porra é essa O tanto de gente tem aqui, família Vamos participar da votação aí, mano Cês vão virar muito bem as rimas que eu tô ligado Grita pra um, velho Escolhe um e grita Barulho para as rimas do Kiki Muita treta Confirmando Kiki Muita treta 2x1, Kiki, certo Rapaz